Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E o vídeo, é claro, da nossa série Baú do Tesouro Mas primeiro a gente vai passar aqui no servidor brasileiro Pra eu estar mostrando pra vocês a novidade que chegou Que é a arma Royale da M60, cara Que M60 muito toque, né? Puts, mano, mal entra o cara Vamos lá, vamos ver aqui então como é que tá Essa M60, escolhas do Noel, olha só O primeiro giro do dia tem desconto, cara De 30, em vez de ser 50, você vai pagar 35 diamantes, mano Ela é bonitinha e tal, mas cara, sei lá Não vejo tanto assim não, né? Mas isso aqui, o desconto só é no dia 4 Só 4 do 12 Como assim 4 do 12, mano? Só 4 barra 12 Não dá de entender As datas ultimamente, ou eu tô ficando meio Lele da cuca, mas não tô conseguindo entender mais não, velho Fala, não me diga Vamos lá, vamos fechar ele aqui Vamos entrar nela, vamos ver como é que tá Essa arma Royale, mano Vamos ver se tá bonita mesmo Olha só, olha aí, olha só Olha lá, olha aí, ó Ela se transforma aí que se descasca E fica essa daí, ó Ela não tem muita... Boa qualidade Pra ele visto, não tem kill feed Kill feed, galera Pra quem não sabe, é quando você mata alguém O seu nome aparece destacado na tela Assim, salta no meio da tela Pra todos os outros jogadores, entendeu? Isso é o kill feed Essa aqui não tem, ela só é só uma skin normal, mano De MC-60 Eu tenho 6 tickets de arma Royale Look 01 Vamos ver o que mais tem aqui dentro Vamos ver se mudou alguma coisa Olha só, caralho É nóis Vamos nessa Vamos gastar esses 6 tickets de arma Royale Que tem aqui Vamos girar aqui Inclusive esses meus 6 tickets Eu peguei desse jeito, tá, ó Vou girar mais uma Cartão de 3 dias Não tenho A grosa Essa grosa é boa Opa, veio alguma coisa aqui O que que é isso Olha, olha Olha a trola Acho que eu peguei O item raro Rum Furioso É uma granada Se não me engano Isso aqui Então, ok Eu já tinha ela Eita, garim Vamos nessa Vamos ver o que mais tem Vamos lá É, cartão de scanner Dá 12 que eu já tinha Opa É a granada Aqui, viu Outra granada Que carinha Trolador, né Mais uma granada Beleza Então, galera Agora eu fiquei com o look 7 Eu zerei Então, deixa eu ver Ainda tem mais uma aqui Deixa eu pegar mais esse aqui Vou virar aqui também De novo E nada Mas agora, galera É só jogar as partidas lá E pegar aquele Olha só, cara Que da hora Esse panda 199 diamantes Da skin do panda Esse aqui é só skin, tá, cara Muita gente compra Achando que talvez já viu o panda E não vem, mano Esse aqui é só a skin, ó Pet skin Panda polar 199 Tá barato, velho Ele é bonitinho, ó Achei da hora ele Pra quem tá colecionando Fica legal, né Ó, eu já tenho esse aqui Tá Agora seria o avô Vou pegar esse aqui, né Mas tá bom Vamos ver De mais qual a frente Tiro ao alvo Vamos fechar mais aqui Faltam 3 dias Ó Faltam 3 dias Prêmios gratuitos Festas de fim de ano Esse aqui do dia Só falta só a mochilinha Que ou não Eu já peguei Ainda tem esse prêmio Que lá na roleta, mano Teve um amigo meu Que conseguiu pegar Esse prêmio, cara Muito sortudo, cara Mas é aquela, né, mano Ele quase não recarrega E aí quando ele Rodou lá Ele conseguiu Tá É 999 Só que ele conseguiu 999 diamantes Ele conseguiu 9 mil não Foi 999 Mas, cara Como tem assim E agora, galera Vamos lá no servidor Da Indonésia Da Tailândia Aliás Pra eu mostrar pra vocês Onde é que está O próximo Baú do Tesouro O baú do dia 18 de dezembro Lembrando que ele Só tá liberado No dia 18 de dezembro Depois das 4 horas Da manhã Beleza Eu já vou começar Direto a partida Mostrando onde é que está Tá Então vamos lá Pra partida Bem, galera Eu já estou aqui Na conta da Tailândia Cara, eu já até gravei Mas eu esqueci De mostrar aqui Onde que estava o baú Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá Vou abrir aqui Essa aqui é minha conta Da Tailândia Pra vocês verem Que é a conta da Tailândia Tá aqui Regional Tailândia Beleza Então deixa eu fechar aqui E vamos clicar aqui No baú E ele vai estar Neste local aqui Eu esqueci de colocar Antes pra mostrar pra vocês Mas vai dar de ver Que eu já coletei Mas é esse local aqui Você sabe onde que é Esse local Já comenta aí É um local bem fácil Mas porém difícil Também por conta Desses detalhes Que tem aqui em volta Do mapa aqui São locais Onde a pessoa pode se esconder Isso aqui é uma casinha Onde a pessoa pode se esconder Aqui é uma guarita Então tudo isso aqui Prejudica na hora Que você Cara O mapa de purgatório É o pior mapa Pra se pegar O baú do tesouro Muito difícil Então bora pro vídeo Beleza galera Já estamos aqui No avião E eu estou jogando Aqui com o Kawan E eu vou mostrar aqui Pra vocês O baú do tesouro Ele está bem aqui Neste localzinho Aqui do mapa A gente já vai pular Aqui tá Eu estou jogando Aqui com o Kawan A gente criou aqui Uma outra conta Porque na conta solo Eu não estava conseguindo Gravar cara Porque estava caindo Muita gente Então por isso que a gente Fez uma conta fake Aqui pra gente poder cair Aqui e até poder fazer mais fácil Porque estava muito difícil Então a gente já vai descer Eu estou até sem radar Pra que lado você tem que ir Pra que lado você tem que ir Aqui eu estava errando aqui Eu estou narrando por cima Até ficar mais prático Porque na hora eu só gravei Mesmo que eu estava caindo E morrendo muito rápido Mas vamos lá Então vamos procurar aqui A setinha A setinha apontou pra aquele lado ali E aqui a gente vai cavucando Aqui de novo Apontou pro outro lado E esse baú eu achei aqui Do lado dessas cavadeiras Aqui ó Desse trem aqui ó Tá vendo? Achei bem aqui ó Tá? Pode ser que a sua partida Esteja no mesmo lugar E pode ser que não Tá? Deixa eu posicionar aqui Pra tirar o print Belezinha aqui ó E o tiroteio já está rolando ali Onde o Kawan está ali ó Olha lá Já está trocando lá Enquanto eu vou procurar aqui Achar uma posição bacana Pra tirar um print E pra vocês verem A localização certinha De onde está esse baú Nessa partida Até que foi mais fácil Que a gente caiu aqui Já quase não tinha ninguém Ó Então já está Beleza Mas aí Vamos então Vamos pegar aqui uma arma E vamos tentar matar Uns bootzinhos aqui Pra finalizar a partida Quem sabe com bootzinhos Então acelera DJ aí Nessa gameplay E depois a gente vai abrir Esse baú E ver o que tem nesse baú Beleza? Então bora nessa Tchau, 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 tchau E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.